Fala pessoal, hoje tem bomba no canal, ainda envolvendo a Inovilife e as suas tops lideranças. Acompanhe com a gente e saiba ainda mais sobre tudo que vem acontecendo mesmo após o falecimento da empresa Inovilife. Não faz muito tempo que divulgamos aqui em nosso canal que a alta liderança da Inovilife estava de partida. Shell Guima, Fabrício Arruda, Lindomar de Oliveira e tantos outros simplesmente deixaram a empresa. Noticiamos que Shell e Fabrício foram para Raco e foram supostamente com aquele mesmo velho esquema de vouchers, que tantos já estão cansados. Mas a pergunta que fica no ar é, para onde foi Lindomar de Oliveira? Ele praticamente ficou para apagar as luzes da Inovilife e a nossa suspeita é que mais cedo ou mais tarde ele iria se juntar a Fabrício e Shell. Mas o nosso mercado é mesmo uma caixinha de surpresa. Lindomar tomou uma decisão completamente diferente e nós fomos buscar entender o porquê dessa decisão. Lindomar, que tem um histórico bem interessante dentro do marketing multinível, uma vasta experiência inclusive com redes internacionais, onde na UpEssense a sua primeira experiência formou mais de 25 diamantes em menos de 6 meses, abre aspas, ainda não formou mais que o diamante Expert Pro, que já formou mais de 46 diamantes e se você quiser ser o próximo, basta clicar no link na descrição do vídeo, fecha aspas. E na Inovilife, Lindomar formou equipes nos Estados Unidos, Colômbia e Peru e ainda na UpE, a sua equipe teve mais de 100 mil cadastros e alcançou o nível de embaixador na empresa UpEssense. Já na Inovilife, era um dos top 5 cheques da empresa e chegou ao nível de Black Diamond. Mas ainda fica a dúvida, por que um líder que já teve tanto sucesso não quis seguir os caminhos de seus parceiros da antiga Inovilife? Será que existe algo que ele não quis compactuar? Será que ele visualizou algo melhor? E nós, como sempre, fomos atrás dessas informações e descobrimos que Lindomar de Oliveira se ingressou em uma nova companhia, chamada Lucy Lucy. E sobre a Lucy Lucy, descobrimos que a empresa tem fábrica própria, já está há mais de 10 anos operando no mercado e não possui nenhum problema fiscal, tanto em seu CNPJ, quanto no CPF dos sócios. Isso é muito raro no marketing multinível, infelizmente, mas é raro. A empresa é especialista em perfumaria e nós conseguimos algumas fotos de seus produtos, que, convenhamos, tem uma boa apresentação. A empresa atua também com produtos de nanotecnologia e também fabrica os próprios produtos dessa tecnologia exclusiva. Lindomar já passou muitas informações em suas redes sociais e se mostra, aparentemente, satisfeito com a sua nova decisão. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos e torcer para que a empresa Lucy Lucy seja uma boa alternativa, diferentemente do que foi a Inovilife, que começou bem e acabou mal. O multinível brasileiro carece de empresas boas, onde o consultor possa ser tratado com respeito, ética, onde ele possa verdadeiramente sonhar sem o medo do seu negócio acabar do dia para a noite e, principalmente, sem lideranças corruptas para sujar o negócio. Aproveite também para informar uma mega novidade. Teremos agora em nosso canal no Instagram, a arroba Multinível News, um conteúdo exclusivo para você não perder nada, inclusive aquilo que não postamos nos vídeos. Será divulgado no Instagram, em nosso Close Friends, nos procure no Instagram e não perca nada, nada mesmo, nem mesmo as bombas que nós não postamos aqui no YouTube. Por hoje é isso, pessoal. Beijo do News! Beijo do News!